Temos novidades na coleta do censo. Na etapa da matrícula inicial, o formulário terá um novo campo sobre recursos de acessibilidade. Para te auxiliar na hora do preenchimento, vamos explicar como deve ser cada recurso. Características essenciais do recurso Portas com vão livre de no mínimo 80 cm Acessíveis com altura confortável, sinalizadas com letras grandes e contrastantes, coloridas destacando-se da cor das paredes. Pisos táteis Indicar o percurso dos alunos Ter contraste de cor Corrimãos Contínuos, confortáveis dos dois lados de escadas e rampas, instalados em duas alturas. Guarda-corpos Paredes e grades de proteção com altura segura Rampas Largas com pisos antiderrapantes firmes e nivelados com inclinação adequada para subir e descer em cadeira de rodas. Sinalização visual Pisos, paredes e móveis com cores contrastantes Piso antiderrapante Piso antiderrapante nivelado que não ofusque a visão Térreo Elevador Elevador Sinalização sonora Campainhas e interfones Primeiro andar Vamos lá Sinalização tátil Paredes Placas em braile na altura das mãos, identificando os ambientes Obstáculos sinalizados Ambientes identificados por letras grandes com contraste de cor e relevo Atenção! Cada um desses recursos deve cumprir as exigências da NBR 9050 de 2015 da ABNT. Consulte e saiba mais! Térreo